Neste momento o incêndio ainda continua, ele perdura. Nós temos grandes focos de incêndio. Todas as nossas equipes com apoio do ICMBio Previo Fogo estão atuando neste momento no combate às chamas. Somos mais de 70 homens envolvidos diretamente nesse combate. Solicitamos um apoio do CBMGO, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. De mais de 40 homens, está vindo uma tropa de 35 homens, mais o apoio da aeronave, o helicóptero, para transportar a tropa. Capitão, não sei se a gente tem condição técnica, porque ele está falando exatamente desse local onde está acontecendo esse fato. Capitão, há informação circulando de que esse incêndio teria começado com um fumante lá da região que teria jogado um toco de cigarro na vegetação. Essa informação foi confirmada? Não, essa informação não foi confirmada. São apenas especulações, né? O incêndio, sabe que ele se iniciou na trilha do Vale da Lua, mas as causas realmente que iniciaram esse incêndio, a gente não tem confirmação. Agora, como é que foi o resgate desses turistas que estavam visitando o parque? Extremamente difícil. Quanto à nossa equipe, que chegou ao local, nós deparamos seis que estavam cercados pelo fogo. Então, a nossa equipe, primeiramente, fez a isolação, né? A gente isolou essas vítimas do incêndio, para que o fogo não chegasse até elas. Nós abrigamos elas nas pedras, no leito dos rios. E após as chamas controladas, nós deslocamos todos esses turistas para a saída do parque e garantimos a segurança de todos, sem nenhuma perda de vida. Graças a Deus. Agora, a área queimada já é considerada muito extensa, né, capitão? Justamente. Informações preliminares, que não terminou ainda, já se passa de seis mil hectares de área queimada na região. Olha, gente, é um absurdo. Então, lá na região, a especulação é de que um turista teria fumado e jogou o toco de cigarro, mas essa informação, como o capitão falou, ainda carece de investigação para saber a origem disso tudo, mas o certo é que os bombeiros, então, que estão no local, vão receber reforço que está a caminho, né? Justamente. A gente acionou a aeronave, tem o helicóptero que vai transportar a nossa tropa para os locais do incêndio, porque o relevo é muito complicado na região. Então, a aeronave transporta a tropa até o local do fogo. Estamos com o apoio do ICMBio, com os aviões Air Tractor jogando água. E aí, a equipe do Previo Fogo também está auxiliando toda essa frente de combate para a gente conseguir, conseguir combater esse incêndio o quanto antes.